Oi, migues! Oi, migues! Hoje eu vim trazer aqui pra vocês um videozinho, pra vocês sempre me pedem, de perguntas e respostas sobre a gravidez, né? Mas é, no caso, o lado da mãe, da mãe, né? Da mãezinha. Ao invés de falar só do bebê, que no caso é como o diário de gravidez, não, hoje a gente vai falar só sobre assuntos de mãe, tá? Então, já peço que vocês já deixem o seu joinha aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve pra poder ajudar na divulgação e compartilha esse vídeo com uma amiga ou com um amigo seu, tá bom? Que vai ajudar bastante e vai ajudar a gente a crescer aí. Bom, eu deixei algumas perguntas aqui, né, que vocês sempre estão perguntando, ou direct, ou aqui no YouTube mesmo, né? E aí eu vim responder algumas, tá? Não todas, porque não dá pra responder todo mundo, mas as que eu achei mais relevantes, vamos dizer assim, né? Bom, a primeira pergunta é, tem alguma dieta pra não engordar durante a gestação? Então, gente, assim, eu vou falar primeiro de mim, tá? No meu caso, eu não engordei, eu só emagreci e continuei emagrecendo até os cinco meses. Eu vou explicar o porquê, tá? Não entrando muito em detalhes. O que acontece é que eu passei por uma situação e que essa situação mexeu com o meu metabolismo e eu fiquei sem vontade de comer, enfim, essas coisas todas. E aí perdurou por bastante tempo e foi o que aconteceu. Eu não consegui engordar por causa disso, tá? Não que isso seja bom você não engordar. Agora, vamos falar aqui no geral, tá? No geral, é muito difícil de uma gestante não engordar, tá? Durante a gestação toda ou até metade dela. O que acontece é que a gente enjoa muito no começo e depois a gente começa a sentir vontade de comer coisas que a gente não tava sentindo vontade. E aí a gente vai e ganha o peso, né? Que é o normal. Ganhar peso na gestação é normal. Se você não ganhou, amém. Se você ganhou, amém, amém. Então, isso é muito de gestante pra gestante. E no meu caso, eu tô sendo acompanhada por uma nutricionista. Então, eu acho que isso já me ajuda, né? Um pouco. Porque a gente tendo um acompanhamento com uma profissional é bem melhor, sabe? Porque aí a gente vai saber o que pode comer, o que não pode. Eu não tenho bebido nenhum suco industrializado. Eu tenho, vamos dizer assim, eu diminuí 99% do refrigerante. O bebê refrigerante foi agora no dia das mães na casa dos meus pais. Mais o quê? E não tenho bebido nada. Apenas água. Então, assim, eu acho que isso... Tem um perinho aqui me incomodando. E é isso, sabe? Então, tem essa coisa assim, ah, eu vou deixar de comer tudo. Não, você pode comer coisas, sendo que aquilo que vai te trazer um benefício, sabe? Aquilo que você sabe que você não vai estar prejudicando o bebê e nem o seu corpo mesmo, né? Porque o corpo, ele muda bastante durante a gestação. Eu vou falar sobre isso mais um pouquinho. Então, não tem nenhuma dieta, tá? Mas tem sim ali, né? A planilha que a minha nutricionista me passou. Então, assim... Até pelo SUS também tem nutricionista, tá, gente? Eu não estou usando a nutricionista do SUS. Eu paguei uma particular mesmo. Ela faz até uma... Se alguém quiser, eu posso deixar aqui embaixo. Ela faz a consulta online, tá? Então, assim, é bem legal. Não tem aquela desculpa de você falar assim, ah, não tô podendo ir. Por causa que tá distante, tem medo, né? De pegar o vírus e tal. Então, não tem esse problema, tá? Que faz a consulta online. E também, não só isso, como também ela aceita cartão de crédito. Então, vale super a pena. Se você não tem cartão de crédito, faz depósitos, várias coisas assim. Quem quiser, só fala aí que eu deixo aqui embaixo. Como você está se depilando e com o quê? Então, gente... Nossa, tem tempinho já que eu não depilo. Mas, assim, a última vez foi quatro meses. E foi na cera, tá? Foi na cera, doeu. Se eu falar aqui, não doeu. Doeu. Eu já tinha já esse costume, porque eu gosto da pele bem clarinha. E eu também vou falar sobre isso depois. E... E assim, né? Eu gosto. Mas agora, né? Como também... Não tem essa preocupação assim, sabe? De... Não tem uma preocupação. Ah, eu tenho que me depilar e tal. Não tenho, sabe? Não tem essa preocupação no momento. Mas se eu tiver... A última vez que eu me depilei foi na lâmina, entendeu? Mas a penúltima vez foi na cera. Aí agora não. Agora não estou, não. É... E falam, né? E falam, né? Que... Assim que eu ganhar e puder... Ganhar o neném e puder eu fazer depilação, eu vou voltar a fazer. Mas estou querendo fazer depilação a laser, tá? A laser porque eu quero bem clarinho, sabe? As áreas. Bem clarinha mesmo, gente. Bem clarinho. É que... Como cuidar das estrias na gestação? Então, gente. Tem gente que vai ter estria e tem gente que não vai ter. Eu tive a gestação do Israel, né? Da primeira. E estou me cuidando para não... É... Né? Avançar isso nessa gestação. Né? Então, assim... É... Mas eu acredito que... Se a pessoa tiver que ter estria na gravidez, ela vai ter. Entendeu? Hidratando ou não. Fazendo. Bebendo água ou não. Eu bebo... Eu bebo mais de 4 litros de água por dia. É... Isso é o mínimo, vamos dizer assim, sabe? E nem por isso eu vou falar... Ah, eu estou bebendo água. Eu estou fazendo esse... Não vou ter... Não, gente. Pode ser que tenha. Entendeu? É... E o que eu não quero é que alastre mais do que já... Né? Teve da primeira. Que foi a do Rael. Mas... Aí eu estou cuidando usando o óleo Bio Oil. Eu já falei aqui pra vocês sobre esse óleo. É muito bom. Tá? Inclusive, ele até clareia. Ele clareia muito. É... E... Também eu estou usando o creme da Nivea. Né? Aquele cremezinho assim azul. Já falei pra vocês também. Tem aqui. Cuidados de pele na gestante. Tayana Alves. Só você colocar assim que vai aparecer pra vocês, tá? Vai aparecer sobre isso também. Estrias Tayana Alves. Vai aparecer lá também. É... Os seios mudaram? Então, sim. Os seios ficaram maiores. É... Ficaram bem maiores. E assim. Né? Eu uso assim umas blusinhas assim, né? Tem blusa que... Esse aqui é um macaquinho. Vou mostrar pra vocês já, já. Eu sei que vocês gostam de ver a barriguinha. Mas... É... O que me incomoda é quando fica muito... Essa parte aqui, ó. Muito desse tamanho assim, sabe? Aí eu não gosto, tá? Eu tenho que ficar fazendo assim, levantando. Né? Mas não é toda roupa que dá pra você fazer isso. Ainda mais eu que... Que já me desfiz de muita roupa. Então, agora eu tenho menos... Bem menos roupas do que eu tinha antes. Então, eu tenho que ficar ligada nessas coisas pra não ficar mostrando muito. Mas é uma coisa que... Né? Acontece. É... Ficou grande. Né? A auréola escureceu bastante. E se Deus quiser, depois volta a cor normal, né? Assim, eu acredito que a primeira cor que era, a coloração que era, era meio rosadinha. Antes de eu ter o Israel. Mas aí depois ficou marrom. Depois que eu tive ele. E agora nessa gestação tá marrom e escuro. Mas eu creio que depois vai clarear. Porque eu sei que clareia, sabe? E qualquer coisa, também a gente recorre lá aos produtinhos, né? Clareadores também. Depois que a criança, né? Parar de amamentar. Beleza. Tem problema nenhum quanto a isso. A gente vai levando. Mas muda sim muita coisa no corpo. É... A virilha fica escura. Ela tá dizendo a parte lá de baixo. Então, fica. Fica escura. Não sei se são todas as pessoas que vão ficar, né? Com a virilha escura. Não sei. Não sei. Mas fica assim. Mas é... Não é pra tanto assim, sabe? Não é pra... Não acredito que seja tão pavoroso assim. É... Ainda mais você sabendo que depois da gestação isso vai passar. Na do raio eu não lembro se isso aconteceu. Não lembro mesmo. Que tem muito tempo. Mas fica assim, escuro. Mas, né? Fica... Mas... Nada que não saia depois. Nada que você possa dar uma melhorada. Passa ali a bucha vegetal. Passa a pulmada... É... Essas pulmadas de assadura. E dá uma melhorada. Né? Dá uma... Dá uma clareada. É... Consegue dormir de barriga pra cima? Sem incomodar? Então, gente. É... Eu tava conseguindo dormir com a barriga pra cima. Se eu falar que eu não consigo... Eu consigo deitar com a barriga pra cima. De lado pro outro. Mas... Isso já tá me incomodando, sabe? Tá me incomodando. Então, eu acredito que... Se tá me incomodando, pode estar incomodando o neném. Então, eu prefiro ficar só dormindo dos lados. De um lado e depois vou do um do outro. É assim que eu tô fazendo. Seus pés incharam? Então. Eu sinto muita dor nos pés. Mas é... Se eu falo pra vocês... Ah, eu tô com o pé inchado. Não. Mas às vezes dá uma sensação de como se tivesse inchado mesmo, sabe? Mas é... Não tá inchado no momento, não. Eu espero que não isso. Mas se inchar, é... Fazer o quê? Né? Beber bastante líquido, mais ainda. Caminhar, eu acho que isso ajuda bastante, né, gente? Tem que caminhar sim. Quem puder, caminha. Quem não puder, dá o seu jeito. É... Bota o pé pra cima, enfim. É... Tem tido muita sede? Então, tenho tido muita sede. Mas mesmo que eu não tenha sede, eu tenho que beber água. Tá? Eu tenho que me hidratar, como qualquer outra pessoa, mesmo se eu não estiver grávida. Tem que se hidratar o corpo, tá, gente? Porque o nosso corpo é feito muita, muita água. Então, ou seja, ele precisa de bastante água pra se manter. Está mais ofegante? Com certeza. Muito ofegante, gente. Muito cansado. Sabe? Minha barriga tá começando a pesar, sabe? Assim, é... E como eu moro aqui sozinha, Israel, fica... Nossa, fica muito mais difícil pra fazer as coisas. Mas não é impossível, né? Não é impossível. Graças a Deus. Deus tem me sustentado bastante. Eu dou glórias a Deus por isso. Se não fosse ele na minha vida, eu não sei o que eu faria. E também, o Israel também ajuda bastante. Graças a Deus. Ó a fofura, gente. A fofura tá aqui, ó. Deitada. Vocês estão vendo a fofura? Ó ele ali, ó. E tá roncando, ó. Tá vendo ali a cabecinha dele aqui, ó. Tá roncando, né? Roncando muito esse gato. Meu Deus. Vocês não têm noção. É... Deixa eu falar aqui pra vocês, mas... É... Está com muitos gases. Então, no começo da gestação, isso era uma coisa até que incomodava. Porque... Nossa, eu saía assim... E eu ficava rindo. Eu só ficava a rir. Vou fazer o quê? Não tinha como... Entendeu? Não tinha como ficar prendendo. Depois teve um tempo que eu prendi, mas depois eu falei... Ah, quer saber de uma coisa. Tá gases. Tá querendo sair. Então, deixa eu sair. Mas... É... Agora parece que voltou de novo, né? Não do jeito que tava, mas voltou um pouco. Mas tá... Acho que isso é do corpo mesmo. É uma mudança dos hormônios, gente. É muita coisa. Então, assim, não tem como a gente ficar... Sabe... Ah, porque vai acontecer isso, eu vou prender, porque eu sei que vai... Não tem como. Entendeu? A gente pode tentar e tal, mas depois pode vir com uma frequência maior. Então, seja livre. É... Como cuida do cabelo da raiz aparecendo? Então... É... Eu comprei uma prancha, né? Recentemente. Eu falei pra vocês aqui. Uma prancha muito boa. Cara, mas é boa. É... E... Eu tenho pranchado. Mas eu não gosto de ficar pranchando muita raiz. Só pranchei a raiz no dia das mães, né? Mas... É... Eu não tenho aquela... Ah... Tem que coisar pra dar raiz, tá aparecendo. Ah, eu tenho que pintar o meu cabelo pra cima. Meu cabelo branco tá aparecendo. Não. Eu quero pintar o meu cabelo porque eu tenho a minha... Assim, né? Eu gosto de sempre estar mudando. Vocês sabem. Mas é... E quanto a raiz ficar aparecendo, a raiz natural do meu cabelo... Aliás, o meu cabelo tá natural, tá, gente? É... Eu já tinha cortado ele bastante. Vocês sabem aí. Mas é... Enfim. Né? Só as pontas mesmo que tá... Daquela coloração que eu já tinha feito. Já tem até um vídeo aqui no canal que eu fiz. Sobre a última vez que eu pintei o cabelo, né? Então, eu acho que isso... Eu sei que eu ainda tenho, ó. Essa cor aqui. Tá vendo? Mas é... Eu penso muito em... Em pintar. E também eu... Sobre a raiz do cabelo. Eu pensei uma vez em fazer uma progressiva sem informal. Mas aí depois eu desisti. Eu falei, ah, não, não. Não esperar. Não custa nada. Falta pouco. Falta tão pouco agora. Entendeu? Falta, acho que... 16 semanas, eu acho. Quando eu nasci. Então... Né? Tranquilidade. Good vibe. E é isso. Bom, as perguntas já terminaram. Pelo que eu vi aqui. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Vem aqui, tá? E me comenta aqui embaixo se você gosta ou se não gosta. Eu vou fazer o próximo vídeo. Que é falando sobre o bebê, tá? Embora tá lá dentro da barriga e a gente não sabe de muita coisa. Mas, enfim, né? Se dá pra gente responder, eu vou responder. Então, se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo. Ou deixa lá no meu direct no Instagram. Por enquanto. Desculpa, gente. Coisas de grave. Por enquanto, eu estou sem Instagram. Tá? Eu desinstalei todas as redes sociais. Só tô com o YouTube mesmo. Mas... É... Porque eu tô fazendo algumas coisas e isso tava me atrapalhando muito. É... Então, eu resolvi tirar essas redes sociais, tá? Mas, tô aqui com vocês aqui no YouTube, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o seu joinha no canal, tá bom? Então, comenta aqui embaixo sua pergunta pra o próximo vídeo. Ou uma ideia que você tenha de vídeo. Enfim, né? Vou estar aberta aqui pra ouvir vocês. Ó. Um beijo grande pra vocês. Fiquem na paz. Tá? Deus abençoe cada um de vocês. E é isso. Confia em Deus. Ó. Beijo, amigas. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.